Ó, ó, vou mandar pra ela do AP vizinho, ó Pega a fita, ó, pega a fita, ó Não precisa mandar muito, é só fazer o passinho Não precisa mandar muito, pega o pique neguinho Duas jogadinhas pro lado e dá dois gritinhos No barulhinho, amor, vai no barulhinho, amor No barulhinho, amor No barulhinho, amor, vai no barulhinho, amor No barulhinho, amor, vai no barulhinho, amor No barulhinho, amor No barulhinho, amor breadth, breadth, breadth Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, 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 um abraço no barulho amor aqui é o escrito ri timado dizer que a irmã da do pacinho por fora Não precisa mandar muito, é só fazer o passinho Não precisa mandar muito, pega um pique neguinho Duas jogadinhas pro lado e dá dois gritinhos No barulhinho amor, vai no barulhinho amor No barulhinho amor, vai no barulhinho amor Bora o mundo, no barulhinho amor No barulhinho amor Do Neida Oxi, do Neida Do Neida Do Neida Do Neida Do Neida Do Neida Do Barulhinho amor Do Barulhinho amor Uou, as cinco produções Oxi, do Neida